Vamos lá, Popão. Desde os últimos dias, a nossa equipe de reportagem vem acompanhando a situação do Sargento Odenil e que existem muitas especulações e informações que acabam sendo divulgadas. E o cunho dessa matéria que está sendo aqui divulgada neste momento é trazer de forma esclarecedora os fatos e até mesmo qual é o vínculo da família aonde a moto foi encontrada. Moto essa que se encontra apreendida após um trabalho da DHPP e na data de ontem, né? O nosso repórter, o Zanã, ele esteve presente na DHPP para poder ouvir a mãe, a mãe do Rafael, o rapaz que é acusado do roubo seguido de morte que aconteceu em frente à UPA da Morada do Ouro. A mãe, que está bastante nervosa na oportunidade de ontem, não teve condições de falar, mas ela pediu um espaço que não seja assim muito longo, mas que ela tenha aí a oportunidade de trazer alguns detalhes que muitos talvez não sabiam de que forma estaria esse rapaz que acabou aí assassinando o Sargento Odenil e que é filho dela, o Rafael. Eu não vou falar o nome dela devido ao combinado que tivemos aqui neste momento com a família porque se trata de uma exposição dessa senhora, já que quem praticou o crime, a mãe, nada tem a ver com a situação. Perfeito. Mas se trata de uma idosa. Primeiramente, eu queria agradecer a senhora pela oportunidade que a senhora está nos dando aqui para o programa do POP. A senhora está ao vivo. A gente gostaria de saber, o Rafael, ele estaria morando na casa da senhora ou não? Ele, propriamente dito, ele não mora conosco. Aqui é uma casa germinada, onde de um lado é uma kitnet. Então, a gente alugou parte da casa e o outro lado uma kitnet. Morava aí pessoas que não compatibilizavam com o nosso jeito de ser. Desculpa, eu estou bem lesada, eu estou muito... Fique à vontade, mãe. Aqui a gente só quer saber detalhes, o que a senhora puder falar, só pode falar. Então, assim sendo, o pessoal mudou e nós conversamos com o corretor que nos aluga a casa. Que, inclusive, ele acabou de sair daqui para pegar o pagamento da casa. E nós pedimos para ele que nós fôssemos responsáveis por a outra parte, que eu daria mais 300 reais para ele. Para ficar com a outra parte, só para nós a casa. Porque eu tenho um brechó, eu mexo com costura e eu queria passar para lá para desencomodar a varanda aqui. Mestre inteirinho, chegou um sobrinho meu, órfão, filho do meu irmão, órfão de pai e mãe. E blocou ou ficou no espaço germinado? Ficou no espaço germinado, tudo bem. E a partir de então, ele, creio que ele, por um motivo ou por outro... Arrumou outro espaço e saiu do espaço germinado? Saiu do espaço germinado. E com isso, o Rafael, procurando lugar para morar, né? Ele encostou aí até encontrar que já encontrou, já tinha até pago, que ontem eu peguei o dinheiro de volta, porque ele não vai mais alocar, né? Então aí não é a casa dele. Agora, mãe, no dia do fato, assim, não estou forçando a senhora, eu estou só perguntando. No dia do fato, que ele praticou o roubo seguido de morte em frente à UPA da Morada do Ouro, a senhora tomou conhecimento que era o filho da senhora a partir de que momento? No outro dia, quando começaram aquelas aglomerações que eu vi... Investigando. É, que eu vi na televisão, porque eu quase não assisto televisão, eu sou adventista. A moto, a senhora chegou de vê-lo no dia? No dia do fato, a senhora viu ele? Não, não. Não porque eu saio quatro horas da manhã. Pra onde? Pro meu trabalho. A minha chefe acabou de sair daqui, preocupada comigo também. Eu vou quatro horas da manhã pro escritório, eu limpo o escritório, sete e meia eu termino e vou pras minhas diárias, que eu sou diarista. Pra senhora que labuta tanto, com mais de 60 anos de idade, vê o filho envolvido num crime tão aterrorizante que acaba machucando e cortando o coração de uma família. A senhora fica chocada com tudo isso que aconteceu, sendo o seu filho acusado, o autor daquilo que foi praticado ou não? Eu fico mais chocada ainda é com a forma que a polícia fez com ele no passado. O que foi feito? Instruir o braço dele na bala e o cotovelo dele esquerdo não funciona. Mas no passado ele já tem uma série de ocorrências, de acusações, de crimes praticados, de pessoas que foram vítimas dele. Mas a gente fala assim, hoje atualmente, nesse momento do crime contra o sargento, que era um pai de família, cuidava de uma idosa, cuidava da esposa, cuidava dos filhos. Estava trabalhando num dia que não era o dia da escala, mas da jornada extraordinária. A senhora se comove com aquilo que a senhora viu na TV e lamenta pela família? Ou poderia falar algo por essa família? Tudo. Tudo por ela. Eu estou orando desde antes de ontem até agora. Eu estou medicada, eu estou lesada, eu estou fora de mim, mas eu estou junto com Deus. Orando por essa família, orando para que eles possam resistir como eu estou resistindo a minha dor. Não é certo o que ele fez, porque está provado que foi ele. Eu estive ontem na HPP e lá eles me mostraram, entendeu? As provas contumentes, onde que eu não quero aceitar como mãe, mas... A senhora é mãe e tem todo o direito, mas após esse pesar, essa lamentação que a senhora está aqui transmitindo ao vivo no programa do POP para a família do sargento Odenil, vítima de toda essa situação. Se a senhora pudesse ir agora, se o Rafael esteja nos assistindo, acompanhando o programa, ou que esteja em algum canto, ou fique sabendo, qual é o recado como mãe que a senhora passaria para ele neste momento? Meu filho, volta para casa. Volta para mim, meu filho, vivo. Volta vivo, volta vivo porque eles estão destruindo a nossa família. Eles entraram aqui, levaram o que quiseram, levaram a televisão da sua mãe, levaram a televisão... Mas com todo o respeito, mãe, com todo o respeito. Deixa eu falar para a senhora. Deixa eu terminar de falar, moça. Entraram aqui em casa, levaram os televisores da sua mãe. Aqui vai pagar ainda por não sei quantas vezes a de 55 polegadas não está aqui. Reviraram tudo. Foram na casa de Vitória. Espancaram Vitória na frente das crianças. Entraram na casa da Luana. Quebraram toda a casa da Luana. Foram na casa do seu irmão Edinho. É que as pessoas que estão em casa, dona, assim, não conhecem esses que a senhora estão falando. Fizeram lá, entendeu? Então, eu estou falando porque eu tenho que falar. O senhor me deu o microfone para me falar. Então, tudo o que está acontecendo, meu filho, é em retaliação ao que foi feito. E eles não estão de brincadeira. Eles vão te matar, eles vão te pegar, eles vão te matar, meu filho. Onde você estiver. Onde você estiver, meu filho, que eu sei que você está sozinho. Eu sei que você está sozinho. Em algum mato. Em algum... Porque você não está com ninguém de nós. Onde você estiver, por favor, eu vou cuidar de você na cadeia. Eu vou pedir permissão para o juiz para me te visitar. Ninguém vai te ferir. Eu mesma vou junto com o próprio delegado da DVP. De HPP. De HPP. Eu estive ontem lá, eles vieram aqui me buscar. Eles estão pressionando, pensando que eu sei das coisas que você faz. Mas você sabe que eu não sei. Você sabe que eu não sei dizer nada. A única coisa que eu sei dizer é que o Senhor te ama. Jesus te ama como pecador, como assassino, como ladrão. Ele te ama de qualquer forma. É você vir para Ele, pedir o seu perdão. Porque a lei da humanidade não aceita a lei de Deus. Mas nós aceitamos a lei de Deus. Eu quero aqui agradecer a senhora, pela senhora ter aberto o portão da casa da senhora. Não haveria nada combinado em a senhora dar essa entrevista. Eu sei que a senhora está dopada sobre medicamento. Mas, assim, a gente espera na oportunidade para que tudo se esclareça. E que também a senhora possa se recuperar. Porque, por mais que a senhora sofra, nós temos uma família que está sofrendo com a morte do sargento. E a senhora, como mãe, a gente não pode tirar o mérito da senhora também, como mãe. Porque é mãe, independente de qualquer coisa. Tá ok? Pop? Quero também agradecer. Posso ainda falar? Pode, pode sim. Pode sim. Eu quero pedir o perdão pela família afetada. Que Deus acalente o seu coração, mãe, esposa, filhos. Que Deus possa restabelecer e fortalecer o coração de vocês. Em nome de Jesus. Eu sou evangélica. Amém. E eu confio no Deus vivo. Amém. Amém. Amém, tá? Pop? Obrigado, Didio. Obrigado. Pode tirar a imagem. Eu vou deixar claro para a senhora e para o senhor de que o erro cometido foi do filho, não da mãe. A mãe é quem pediu a oportunidade para falar, porque nós já tínhamos uma matéria pronta, muito bem produzida pelo Wagner Zanã, de quando ela foi chamada até a DHPP para prestar esclarecimentos. Só que lá, na correria, e penso que no nervosismo, não foi possível aonde ela falasse. A matéria estava pronta. O Didio foi procurado e ela pediu para que falasse coisa que na matéria que já estava pronta, ela não iria falar, porque nós não conseguimos ouvi-la. Então, nós oportunizamos a um pedido da mãe. Mãe do... Coloca a imagem do rapaz que está sendo procurado, do assassino. Pode encher a tela. Mãe do Rafael Amorim foi até a DHPP. Lá na DHPP, os bons profissionais mostraram a ela o vídeo e o momento em que o filho exerceu o sargento Odenil, que estava trabalhando no trabalho extra, não na função no quartel, no batalhão, e sim uma função extra para poder melhorar a remuneração da família. E foi, infelizmente, assassinado. Rafael, quem fez o apelo foi a tua mãe, para que você se entregue. Você deve ter ouvido aí o sofrimento que está passando a vossa família. Porque você não há nem de imaginar o sofrimento que a família do sargento Odenil, que você matou, está passando. Eu jamais seria indelicado com essa senhora. Eu jamais seria mal educado com essa mãe. Só que com todo o respeito do mundo, a senhora ainda pode visitar o filho. A mãe do sargento Odenil não pode nem mandar recado para ele mais, porque ele foi assassinado. Vou para o intervalo. A mãe do sargento Odenil não pode nem mandar recado para ele mais.